de Deus. Começa agora o programa Pão da Palavra com o padre Ricardo Carecati. Momento de reflexão, fé e bênção com a palavra de Deus. Olá meu irmão ouvinte, Deus abençoe que a graça e a paz de nosso senhor Jesus Cristo desça sobre cada um de vocês. Hoje vamos falar sobre as sete dores de Maria, dores que ela vive no cumprimento de sua missão junto de seu filho Jesus. Terminamos hoje, nessa quarta-feira, a quaresma. Amanhã, quinta-feira santa, entramos no trídeo pascal. Chamamos essa semana de santa, comum na tradição da igreja, nos dias que antecede as festividades da Páscoa, fazermos memória do sofrimento do senhor e de nossa senhora. Com as tradicionais procissões de nossa senhora das dores, senhor dos passos, sermão das sete palavras de Jesus, das dores de Maria, tradicional sermão do encontro, do descendimento de Jesus da cruz, a via sacra e outras orações de devoção popular que nos ajudam a vivenciar e entrar no clima da semana santa e experimentar, vivenciar o sofrimento que envolve a vida de Jesus e de nossa senhora antes da Páscoa do senhor. Queremos hoje falar sobre as sete dores de Maria, sete passagens da Sagrada Escritura que nos fala do sofrimento que Maria viveu junto de Jesus e na missão que o pai havia lhe confiado como mãe de Salvador. Maria era cheia da presença de Deus, escolhida por Deus, mas isso não o impediu de também viver em sua vida o sofrimento. O anjo Gabriel anunciar disse, o senhor está contigo, mas a presença de Deus em nossa vida não significa que não teremos dificuldades. Momento algum na Sagrada Escritura fala que se temos a presença de Deus não teremos dificuldades. Jesus vai dizer que quem quer o seguir deve tomar a sua cruz e segui-lo. Não há caminho de Jesus que não passe pela cruz, não há caminho de Deus sem desafios. Se eu tiver tudo fácil, não é o caminho de Deus. Não posso optar pelo caminho mais fácil, preciso optar pelo caminho correto, o caminho de Deus, mesmo que este caminho me leve a enfrentar desafios e sofrimentos. Jesus não diz que não teremos dificuldades, ele mesmo vai dizer, tribulações todos terão, mas coragem, eu venci. A vitória de Jesus é a nossa vitória, ele promete presença, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Se temos a presença de Deus, basta, não importa a dificuldade que enfrentamos. Essa é a certeza que precisa ficar em nosso coração, a certeza que estava no coração de Maria e que fez enfrentar todas as dificuldades e sofrimentos do caminho sem deixar de confiar em Deus. Alegra-te, pois o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Foi essa certeza que Maria tinha guardada no coração e que a fez permanecer de pé, mesmo na dor, nos sofrimentos que acompanharam a sua missão. A primeira dor de Maria acontece quando ela entra no templo para apresentar o menino Jesus e um homem chamado Semeão lhe diz, uma espada de dor vai transpassar a sua alma. Não era uma dificuldade qualquer, algo que iria transpassar, passar do limite em sua alma. Não era um sofrimento no corpo, quem o vivenciaria seria Jesus, mas em Maria seria na alma, a dor de ver o seu filho em sofrimento. Uma espada de dor vai transpassar o teu coração. Primeira dor que Maria começa a vivenciar no momento inicial de sua missão. A segunda dor foi a fuga para o Egito. Quando ainda o menino Jesus era recém-nascido, foi decretado a morte de todas as crianças do império, para que nenhum rei pudesse ocupar o trono. Herodes, sabendo do nascimento de um rei, porque foi anunciado pelos reis magos, mandou matar todas as crianças de zero a dois anos do reino e José e Maria tiveram que fugir com o menino Jesus para o Egito e nesse período morreram todas as crianças daquele lugar. Foram assassinadas, o que chamamos de santos inocentes, crianças indefesas que morreram, derramando seu sangue pelo menino Jesus. Maria foge com seu filho para o Egito, a segunda dor do coração da mãe, deixar tudo, família, casa, ver morrer tanta criança e fugir, viver em busca de um lugar para esconder o seu filho, como peregrino, como um refugiado, longe de tudo e longe de todos. A terceira dor é quando Maria levava o menino Jesus para o templo, no período da Páscoa, todos os anos, como era costume de todo o povo judeu. No período da Páscoa, todos precisavam ir no templo de Jerusalém para rezar e oferecer sacrifícios a Deus. Maria foi com José, toda sua comunidade em caravana e na volta o menino Jesus sai, sem que ninguém percebesse e Maria fica em aflição por três dias procurando o seu filho. Quanta dor no coração da mãe, no risco de perder o filho, na aflição de três dias sem dormir, em busca, procurando o filho e não encontrava, já estava o pai a preparando para os três dias que seu filho ficaria sepultado. Dois únicos momentos Maria fica longe de seu filho por três dias. Três dias no momento de sua perda, ainda criança, e três dias que ele ficou sepultado após a crucificação e morte. Dor imensa no coração da mãe ao perder o filho, mas a alegria volta quando ela o encontra novamente no templo e leva para casa junto de José. Quarta dor de Maria é a dor do caminho do Calvário. Maria segue Jesus no caminho da pesada cruz, caminho em que ela fez junto com Jesus. Ela não afastou dele momento nenhum, acompanha cada passo, cada queda, cada chicotada, cada humilhação, faz com ele o caminho que ele fez ao seu lado, impedida de estar perto, o acompanha com seu olhar e sua presença. A dor pior do que ver o filho sofrer é a dor de não poder ajudar o filho, de ser impedida de estar ao seu lado, ajudando a carregar aquela cruz. A quinta dor foi o momento da crucificação, o momento que colocaram seu filho sobre a cruz e com pesados golpes atravessaram suas mãos e seus pés com os cravos, rasgam suas mãos e seus pés, colocando naquela cruz. Quanta dor no coração da mãe, ao ver seu filho erguido naquela cruz, despido de suas vestes, exposto a humilhação, ao sofrimento, filho que ela gerou, cuidou, amou. Maior sofrimento para uma pessoa é ver quem ama sofrendo e não poder fazer nada para aliviar o sofrimento de quem ama. A sexta dor de Maria foi quando tiraram o seu filho da cruz. O único momento que ela pôde tocar nele. O que ela mais queria era tocar em seu filho, só que agora estava todo machucado. Descem ele da cruz e colocam em seu colo um corpo machucado, sem vida. Quanta dor no coração da mãe. Tocar no mesmo corpo que ela gerou, cuidou, formou, ensinou, ensinou a andar, falar e agora sem vida. Suas lágrimas se misturam com o sangue de seu filho. Essa espada que não somente tocou em sua alma, mas transpassou seu coração. Mãe e filhos envolvidos no sofrimento da cruz. O que Jesus fez por nós no corpo, Maria fez na alma. A oferta de Jesus na cruz, seu sofrimento para nos salvar de todos os pecados. Maria viveu na alma. Uniu seu sofrimento ao sofrimento do seu próprio filho. Sétima dor foi o momento de sepultamento do filho. Ver a pedra fechar o túmulo e ter de deixar ali o corpo do seu filho. A dor da separação. Mãe alguma está preparada para sepultar um filho. somente quem passou por isso sabe a dor do coração da Virgem Maria. Ter de voltar para casa e deixar naquele lugar o corpo do seu filho. A sétima dor é a dor da separação. Essas sete dores acompanham a missão da Virgem Maria, mas mesmo na dor ela tinha certeza das palavras do anjo Gabriel, o Senhor está contigo. Isso que fez Maria ficar de pé diante do sofrimento. Não desesperou, não entrou em depressão, não desistiu da vida, não brigou com ninguém, mas confiou na presença de Deus que estava com ela. Que essa certeza que sustentou Maria sustente cada um de nós e sustente a sua vida. Mesmo na dor, mesmo na dificuldade, o Senhor está contigo. Que desça sobre você, sobre a sua vida, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Saúde e paz. Tchau. Tchau. Obrigado.